Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e dessa vez estamos indo fazer compras no supermercado, a primeira tendo uma geladeira e fogão com gás. O Davi já chegou, tá aqui me esperando pra gente ir. Que isso, musicão rolando. Gente, estou dirigindo pela primeira vez aqui, resolvi dirigir com o Davi do lado, porque eu não estou acostumada a olhar o GPS aqui na frente não, mas tá dando tudo certo. Tô me sentindo muito motorista. E o céu tá lindo, mostra o céu. Tô aqui na parte de organizadores pra geladeira e eu quero alguns nesse modelinho aqui, ó. Então acho que eu vou aproveitar pra pegar. Esse aqui é legal também de queijo, mas esse aqui eu acho que vai vir de Itajubá amanhã pra mim. Eu comprei na Casa Joca, lá em Itajubá. Eu pensei pra fruta, tipo uva, morango ou tomatinho também. Aqui também dá pra pôr fruta, daí puxa aqui, ó, o suporte dentro. O que você acha? Gostei. Vamos escolher. Vamos pra tomatinho. O que a gente vai pôr dentro? Me ajuda a pensar que a gente sempre tem assim... Tomate. Fizemos algumas compras de pote. Conta pra gente, amor, o que você achou dos nossos potes? Agora não vai faltar. Compramos, nossa, 200 reais esses potinhos aí. Achei caro, mas eu já imaginava que seria caro mesmo. Mas eu tô muito feliz, porque minha geladeira vai ficar linda. Trouxemos bolsa, eco bag, não sei o nome desse material, mas todas são nesse material. Daí tem essa aqui bonita, tem a da Studs, tem da Embraer, que é a empresa, tem de um monte de coisa. Mas não vai caber tudo que a gente tem pra comprar aqui, não. Estou aqui com a lista de compras que eu fiz. O que tá marcado é que a gente já comprou, né? Eu acho que eu quero pegar água com gás aqui pra mim, que eu gosto bastante. O Davi não liga muito, não. Deixa eu ver se eu acho. Vou pegar duas dessas aqui pra eu levar. Só duas mesmo, porque eu gosto de fazer com limão, sabe? Mas eu não tomo muito. Tem até de um litro ali, mas eu acho que vai perder o gás muito rápido. O Davi não toma, quase nunca, então é isso. Vou levar também um suco de uva, porque tem na minha dieta. E agora a gente vai voltar a treinar. Eu achei esse aqui, integral. E é o integral que eu tenho que tomar, não pode ser o sensei integral. Vou deitado aqui. Eu amo farinha, dessas assim ó, farofa, né? Deixa eu ver se essa daqui é sem carne, tem que ser sem carne. E lá em casa, lá na casa da minha mãe, era sem prioque, que é a que eu gosto. Eu só como feijão se tiver farinha. Sem farinha eu não gosto de feijão. Maionese, ketchup e mostarda. Eu gosto muito da Hammer, eu gosto da Heinz, da Helms, eu gosto também. Aquele dia a gente ia pegar maionese, a gente pegou? Não, né? Qual que você quer, amor? Você falou pequenininha, mas tipo, mostarda até tem a pequenininha, ó. A gente faz estrogonofe e usa mostarda. Quer levar uma ou só quando for fazer? Kit com os três? Kit com os três? Acho que não. Não tô vendo. Kit com os três. Pegamos também macarrão aqui, ó. E agora a gente tá vendo moro de tomate. Eu vi em algum lugar que esse tal passata aqui é melhor do que moro de tomate. Mas eu queria uma embalagem menor. A gente vai levar queijo fresco, mas a gente vai levar umas embalagens assim também pra deixar guardado. Tipo, ai, vamos fazer uma massa hoje, não tem queijo. Vai ter, porque esse daqui dura mais, já que tá fechadinho. E é uma porçãozinha separada. Apesar de não ser a forma mais econômica, eu acho que vai acabar sendo porque vai perder menos, sabe? Vou pegar miojo aqui, gente. O Davi não come miojo, mas eu como. Às vezes me dá uma vontade de comer miojo. Então eu vou levar. Eu não como carne, mas vocês sabiam que esse miojo aqui não... Não é galinha, é galinha. Requeijão eu gosto de duas marcas. Eu gosto da Catupiry... Ah, eu gosto da Danone e gosto da Cooperrita. Cooperrita é lá da minha região. E tem aqui também, mas hoje eu vou levar esse daqui da Catupiry. Mas eu tô com medo de ser muito grande. Ai, não tem Cooperrita aqui. Tem zigor. É que eu olhei essa embalagem azul e é da mesma cor. Eu achei que fosse. Então temos aqui também um requeijão. Batata e polenta congelada. A marca que eu mais gosto é essa da em Brasil. E tem aqui também. Então eu vou levar ela à polenta, que eu gosto muito. E eu tô pegando a menor embalagem. Essa foi a menor que eu encontrei de polenta. E eu acho que tem uma de batata menorzinha pra cá, ó. Ali, bordadinha. Ai, amor. Não tô conseguindo abrir esse negócio. Eu e Davi decidimos fazer hambúrguer hoje. Olha que legal, gente! Tem frango do futuro. Tem linguiça do futuro. Kimbe do futuro. Hambúrguer do futuro. E eu não sei se vocês se lembram. Se todos sabem. Eu não como carne. Por isso que eu falei do miojo. Que aquele miojo é de frango, mas não é frango de verdade. Caraca! Muito legal. Adorei. Agora o Davi tá escolhendo o dele. Porque ele, diferentemente de mim, come carne. Não sei com o menor. Olha, amor. Esse daqui é da Montana. Aquele restaurante, né? Ó. Ó. Esse aqui é Montana também. Eu não sei se é do restaurante ou se eu tô viajando. Aquele a gente já comprou em Tejibá. Esse. Qual que você pegou? Esse. Montana. Boa. Seis. Tem seis? Eu peguei um com dois só. Temos algumas opções aqui de carne pro Davi. Eu achei essa carne aqui bonita, Davi. Moída. Você come carne moída? O Davi tá pegando carne e eu vim ver queijo. Daí eu queria fatiado, sabe? Eu não sei se é aqui não. Na verdade eu quero muitos tipos de queijo. Que saudade que eu tava de comer queijo, mas eu não tinha geladeira. Meu Deus. Isso aqui ó, a gente gosta bastante pra fazer pão com patê de atum e catupiry. Vou levar um desse. Pegamos queijo e presunto, duas bandejinhas de queijo e uma só de presunto, porque eu só como queijo. Presunto eu não como. Então, é isso. Fizemos nossa primeira comprona. A gente já tinha comprado algumas coisas, por exemplo, arroz e feijão. Então algumas coisas mínimas assim a gente não comprou. Agora a gente vai entrar no shopping pra comprar uma frigideira. Que a gente vai fazer o hambúrguer, mas a gente não tem panela. A gente não comprou conjunto de panela ainda, mas tem um motivo pra isso. Depois eu conto pra vocês. E agora então a gente vai entrar no shopping, vai guardar isso no carro. E entrar no shopping pra comprar só uma frigideirinha mesmo. E tá cheio até, né amor, o shopping? Sim. Então bora lá. Ah, a compra ficou em 409? 409 reais essas coisas que vocês viram, mas depois vocês vão ver com mais detalhes, porque a gente vai arrumar tudo junto. E eu fiquei chocada porque eu descobri que uma unidade de pimentão amarelo é 7 reais. Que que é isso? Depois que eu tinha pegado, né, fui pesar 7 reais o pimentão. Desde quando o pimentão é tão caro assim? Abre. Abre. Tá quebrado. É. Eu vi lá. Voltei na Havan porque a gente tá precisando de uma frigideira, como eu disse. Eu ia lá na Americanas, mas a Davi lembrou que na Havan tem. Agora eu não sei como que ele quer. Ele foi guardar o carrinho, tem assim, pequenininha, ó. Tá vendo? Ela é bem pitica. Daí tem as maiores, tem essa daqui, que tem a divisória. Olha como que ela é legal. Daí eu não sei. Essa é a mais bonita, né? Mas é a por indução. Então não resolve. O pouquinho aqui. Que daí tem dois tamanhos de frigideira. Inclusive é da mesma cor da que eu peguei aqui. Vamos ver a hora que ele chegar. Como que ele prefere. Eu acabei de chegar do supermercado. Estão algumas coisas aqui. A gente foi na Havan e no supermercado. E assim, a sinceridade é que eu estou morrendo de fome. E tem um monte de coisa para arrumar. E eu tenho aula 8h45 de inglês. Estou fazendo inglês com a level up. São tipo 8h10. Então eu vou começar a tirar as coisas. E colocar aqui em cima da mesa para a gente se organizar. Mas como eu ainda não tenho escritório. Meu escritório vai ser montado amanhã. Vai chegar amanhã e ser montado amanhã. Minhas coisas para assistir a aula de inglês estão na mesa também. Então a gente vai ter que dividir a mesa entre aula e compras. Que a gente vai arrumar as coisas aqui. É o equilíbrio, né? Daí tem o que? Uma farinha aqui. E uma smirnoff aqui. Duas smirnoffs. Três smirnoffs. Quatro smirnoffs. Minha mãe assistindo esse vídeo e falando. Fabiana, volta para ir. Cara, o pimentão é um negócio muito caro. Eu não sabia. Fiquei chocada. Cebola. Deixa eu colocar aqui em cima. Limão. Ainda tem limão aqui. Mas tem dois só. Água com gás. Eu peguei duas garrafinhas assim. Peguei um miojo. Daí tem mostarda, ketchup e maionese. Eu peguei da Hammer. Todos eles. Temos aqui duas cabeças de alho. E o que que é isso? Goiaba. Eu deve pegar uma goiaba. Cara, ele pegou uma só. Oxe. Aqui tem mais coisas. Tomatinho cereja. Hambúrguer do futuro, porque hoje a gente vai fazer hambúrguer antes da minha aula. Amém, que eu estou faminta. Yakuti. Queijo e presunto que eu mostrei para vocês, né? Vou colocar aqui também. E alguns Danones. De morango da Danone. Dois para mim e dois para o Davi. Temos mais coisas. Macarrão. Amatinha. Uma sinjela ou notinha. Alface. Caraca. Acho que ele veio meio amassado aqui. Pão de hambúrguer. O Davi que pegou, escolheu esse aqui. A gente pegou pão de forma também. Poderia ter devolvido, eu acho, depois do pão de hambúrguer. Mas... Massa. Mais macarrão. Abriu espaço aqui para eu conseguir mostrar para vocês, né? Pegamos hambúrguer para o Davi. O dele é com carne, porque ele come carne. Pegamos batata congelada. Da Bem Brasil. Gente, essa aqui é a melhor marca que eu já testei. Ah, essa daqui é a polenta, né? Mas a gente pegou batata também. Olha só que tem a batata aqui. Só que é um pacote muito grande. E o Davi pegou isso aqui, que eu não sei o que é. Coxa e sobrecoxa de frango. Suco de uva. Esse aqui. Que é uma embalagem bem grande. E a última sacola de supermercado aqui. Peguei esse molho de tomate. Para quando for fazer a massa, né? Fazer um molhinho. Pão de peixe congelado, que eu amo. E... Ai, gente, mineira. Fósforo, que só tinha embalagem assim. Vai durar cinco vidas, mais ou menos. Catupiry, que a gente gosta muito. É aqui um mijão da Catupiry também. Peguei algumas águas de coco dessa aqui, ó. Pequenininhas. O Davi chegou. Ele foi guardar o carro, né, amor? O ferro. Compramos um ferro de passar roupa. Eu vou mostrar para vocês, gente. Pode falar. Participar. Beleza. Será que guarda na geladeira? Coca... Não, porque eu vou ter que limpar a porta da geladeira ali, que tava com adesivo. Farofa e granola. Peguei um deodorante desse, que não é o que eu uso. Mas depois eu compro o que eu uso na farmácia, porque eu não achei lá. Bom, acho que no modo geral é isso, gente. E aqui, né? Vamos mostrar depois? Vou mostrar. Ah, o Davi pegou um pacote de tapioca desse. Tapo louco. Tapo louco. Davi ficou... Hã? Davi ficou olhando a frigideira. Mostra a frigideira. Tramantinho. Top. E agora temos que guardar esse tanto de coisa. Que legal, né, o desodorante em cima do queijão que eu coloquei ali. Comprei alguns potes na Havan. Vou mostrar pra vocês. Me ajuda aqui pra mostrar? Aí eu ponho em cima da cadeira. Não foi barato, tá? Esses potes aqui não são baratos, mas vai ajudar na organização. Pegamos desse aqui pequenininho. Daí a gente pegou esse aqui pra colocar presunto e queijo. O enquadramento dela, como tá bom. Pegamos desse aqui pra colocar presunto e queijo. Esse aqui é pra colocar tempero, sabe? Mas eu não sei se a gente vai colocar esse não. Daí a gente pegou outro do pequenininho. A gente gastou uns 250 em pote. Daí a gente pegou esse médio. Tem que lavar tudo isso aqui no pote antes de pôr as coisas. E pegamos um desse aqui do maior, que é pra pôr legumes e tal. Pode ser que a gente precise comprar mais, mas não vai ser agora. E a gente vai precisar comprar mais pote hermético. Esse acabou. Eu ia passar lá no magasino pra pegar outro kit e esqueci. Ele dorme graças a Deus que eu esqueci. A gente vai comer quantos pães? Acho que um dos. Um? Um. Um. A gente come um quando a gente toma café da tarde. Eu vou comer um hamburguer e é... Dois. Nãomayın se Cares..." Más Christmas. Você vai pôr um ou dois? Não sei, eu acho que ele é mais grosso. Você vai pôr o presunto? Vai? Não, mas eu não compro bacon Me deixa Será que ele usou um fóssil só para ver se estava saindo gás? O que você quer? Ah, vou pôr no frio Pode que eu ponha O que? Eu estou colocando embalagem mesmo, pelo menos um pouquinho Vai aqui ou vai ficar parado? Pode por assim Pode por aí Eu coloco essa coquinha Aqui? Assim Colocando congelador Ah, dá para fazer... Você acha que eu gosto aqui? Eu não sei, não cai? Não escorre? Ah, não creio Eu sou meio ruim nisso Nossa, a torneira eu não sumei, né? Essa torneira está aqui do lado ao contrário Já sou? Eu também não Acho esquisito E aí? Você pôs o air frio tipo para a EFC? Puxa Só que a gente pode pausar e desliguei ela depois que eu dei a opção Ela tem muita opção, eu ainda não sei mexer em tudo não é? O micro-ondas tem um negócio de tirador, você viu? Você liga? Eu liguei Pegar o micro-ondas Eita Não sabia Agora você está cobrando Não, pela hora Hã? É 8,45 Esqueci Hã? Esqueci Então A coisa aqui da... Minas, no prédio Bom, então eu continuei lavando todos os meus potinhos Eu amei as minhas compras, sério Tô muito feliz porque eu sempre sonhei em ter uma geladeira com esses potinhos, sabe? Eu amo Pausa na organização para mostrar esse mega hambúrguer que o Davi fez Caramba, ficou top demais Então a gente tem queijo, a gente tem a carne dele e a minha na dele tem presunto, alface e os molhos, né? Que é chup, maionese e mostarda Top demais E um suquinho natural de limão E agora eu vou mostrar para vocês como ficou a geladeira Começando pela parte mais sem graça aqui que é a parte do congelador Aqui ficaram alguns produtos congelados que estão na embalagem própria deles E aqui também está o hambúrguer que a gente fez hoje e sobrou, né? Porque o Davi comprou para ele de 6 unidades e o meu é de 2 Ainda não fiz gelo aqui, amanhã eu vou fazer, eu tenho que lavar isso aqui Porque eu ainda não lavei Então aqui a gente tem o pão de queijo, o frango do Davi, polenta e batata E aqui a gente não tem nada ainda Mas eu comprei marmitinha congelada e eu acho que vai chegar amanhã Daí vai ter mais coisa aqui dentro Agora vamos para a parte mais legal que é a parte aqui de baixo Olha só como ficou a organização daqui de dentro Então temos aqui no andar de cima 3 potinhos Um com queijo, um com presunto Daí aqui sobrou um pouco de queijo porque eu comprei a mais Porque hoje a gente já ia usar, então eu deixei aqui Aqui dentro vocês vão ver que tem frutas, então tem maçã e tem limão Eu prefiro deixar na geladeira, eu gosto de fruta geladinha E aqui está a uva, tem uva verde e tem uva roxa E eu não sei agora, o que tem que deixar fechado, o que tem que deixar aberto, ventilando Eu vou pesquisar Porque esse pote, esse especificamente não Mas os potes eles tem, olha só, uma travinha aqui que você consegue deixar Ou aberto assim e a fruta respira ou fechado Então eu tenho que pesquisar um por um para ver qual coisa que tem que deixar Que o pote aberto e qual fechado Aqui a gente tem um compartimento para latas e long necks Então a gente tem aqui as minhas Smirnoffs que eu gosto O Davi gosta também, mas eu gosto mais do que ele Mas para o final de semana, quando a gente quiser fazer um petisco Daí aqui tem a minha sequência de Yakult, eu derrubei um no chão e ele amassou Danone, água de coco, Coca-Cola e o suco de uva E aqui embaixo tem o pote com o pimentão e o alface, que é para a minha salada dos almoços E aqui tem tomatinho cereja, que também é para a salada do meu almoço Porque o almoço sozinho o Davi trabalha na empresa, né? Então ele almoça lá Aqui tem água com gás E aqui embaixo tem uma manteiga, porque eu comprei Eu não comprei ainda, mas eu quero comprar uma manteiga daquela francesa, eu acho Que chama e vou colocar ali Daí aqui do lado, no acesso rápido, eu coloquei Como chama isso aqui? Cebola e alho Mas assim, não é porque eu quero deixar aqui não, tá? É porque foi a melhor opção no momento Aqui do lado temos alguns molhos Tem requeijão, tem catupiry Tem mostarda, maionese e ketchup ali atrás E aqui na parte de baixo nós temos os ovos Que o Davi quis deixar no suporte que já vem na geladeira e a gente deixou E ficou assim Fabiana, onde você colocou as outras coisas que você comprou? Ai gente, caos, né? Eu ainda não consegui comprar todos os organizadores Porque eu queria ver mais ou menos como ia ser nossa compra Antes de comprar os organizadores E eu deixei nessa parte aqui Que é o armário que a gente montou Na verdade não é o armário, né? Esse móvel aqui ele é madeira maciça mesmo A gente tá comprando coisa de qualidade bem boa pra durar muito tempo Então a gente deixou o air fryer em cima O micro-ondas aqui O lixo tá ali pra gente descer, né? E aqui então a gente deixou como se fosse uma dispensa provisória Porque a gente ainda não tem os organizadores pra guardar isso daqui Muita coisa do que tá lá vão vir pra esses potes Que são os potes de vidro com tampa hermética de bambu Todos adesivados Mas temos que comprar mais potes porque eles acabaram E aqui tem umas coisas, ó Mas eu não queria colocar mais coisa aqui não Pra ficar apertado e difícil de achar Eu preferi deixar ali na dispensa provisória mesmo Bom, pessoal, então foi isso Eu estou morta de cansada, sério Essa compra toda aí que a gente fez, né? Do supermercado ficou em 409 reais E na Havan os potes deram quase 250 reais E a gente comprou um ferro de passar roupa também Depois eu mostro o ferro pra vocês no próximo vlog Sério, eu tô muito cansada Eu só quero tomar um banho Deitei aqui no lado da cama Da vida tomando banho e depois eu vou Porque eu só preciso dar uma dormida E amanhã os móveis chegam do escritório E vou gravar vídeo depois mostrando pra vocês A gente organizando o escritório, enfim Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande beijo Até a próxima e tchau